Você está andando pela sua cidade, você já deve ter visto nos fios dos postes algumas plantas estranhas agarradas nela, parecendo que estão mortas. É verdade. Ou mesmo em troncos de árvore ou cercas também por aí. Pois é, aí que está. Essas plantas não estão mortas, mas vivas. É o quê? Bem vivas. E são chamadas plantas epífidas. Nunca ouvi falar? Não. Então, meu jovem gafanhoto, aqui neste vídeo, você vai vir e vai descobrir. Antes de começar o vídeo, você já sabe, jovem gafanhoto, capricha nesse like. Desce o dedo no like e vem de subir o canal cada vez mais. E, de novo, já inscreva-se se é novo e o sininho para receber os próximos vídeos. São três cliques simples, práticos e rápidos. Não vai custar nada na sua vida. Então, like, inscrever-se e sininho. Então, agora vamos conhecer essas plantas chamadas epífidas. Você está andando tranquilamente pela rua da sua cidade e resolve olhar para cima. Então, vê agarrado nos fios algo parecido com um capim seco, como eu estou mostrando aí na imagem ao fundo. E se pergunta, será que o fio eletrogutou essa planta e a matou? A pergunta tem outra. Mas, como essa planta chegou ali naquele fio? E pio para o fio, a eletricidade tem matado ela? Muitas perguntas para uma resposta simples. Essas plantas são chamadas plantas aéreas ou epífitas, que tem sido como uma interação ecológica chamada de epifitismo. E elas não estão nada mortas e não estão nada eletrogutadas, tá? Quando você vê essas plantas nos fios aí da sua cidade ou em cercas por aí, pode saber que elas estão vivas ainda, tá bom? Elas são assim mesmo. Interação ecológica do epifitismo. O epifitismo é o hábito de vida de alguns vegetais que crescem sobre superfícies de um ou outro serra vivo. Quase sempre de uma outra planta. Absorvendo nutrientes e água provenientes do ar e da chuva, ou de resíduos orgânicos que sedimentam ao seu redor. Muitas vezes as espécies de plantas epífitas são confundidas com quem? As parasitas, após que você pensou nelas. Porém, elas diferem na maneira como elas se relacionam com a planta na qual estão aderidas. As plantas epífitas utilizam a planta onde está somente como um suporte físico, enquanto as parasitas sugam a seiva, tendo impactos negativos sobre o crescimento e desenvolvimento de seus hospedeiros. Qual a importância do epifitismo para os ecossistemas? As plantas epífitas são muito importantes nos ecossistemas dos quais elas fazem parte, contribuindo para o aumento da diversidade biológica e da biomassa daquela comunidade e fornecendo recursos tanto de habitat quanto alimentar para os organismos consumidores. Elas ocorrem nas regiões tropicais e também nas zonas temperadas, onde são representadas por musgos e líquenes também. Quais os habitats podemos encontrar as plantas epífitas? As plantas epífitas ocorrem tanto em ambientes terrestres quanto aquáticos. As epífitas terrestres são conhecidas como plantas aéreas, uma vez que elas são encontradas nos galhos e troncos de árvores altas e por não possuírem raízes que toquem o solo. Veja uma foto de uma bromélia aí na imagem ao fundo. Quase 90% de todas as plantas epífitas que ocorrem no ambiente terrestre são plantas angiospermas. Porém, esse hábito de vida já foi descrito em praticamente todos os grupos vegetais. Temos exemplos de samambaias, musgos e cicatófitas, que são um grupo de gimnospermas. Características fisiológicas das plantas epífitas Uma das características comuns à maioria dessas plantas é a baixa demanda por água, que é suprida pela umidade do ar ou pela alta pluviosidade, tanto nas florestas tropicais quanto nas regiões temperadas e frias. Além disso, por estarem distantes do solo e consideravelmente altas, as epífitas recebem mais luz e ficam inacessíveis por muitos herbívoros, sendo estas importantes vantagens competitivas. As plantas epífitas têm um enorme impacto local e global nos ecossistemas em que elas vivem. Localmente, elas fornecem alimento para muitas aves e morcegos e servem de apta para algumas espécies sapos e também de insetos. Globalmente, elas alteram a umidade da região das copas das árvores, uma vez que elas retém uma parcela importante da água da chuva. Desse modo, elas criam um microclima mais fresco e úmido, reduzindo assim a transpiração e a perda de água das árvores. Epifitismo Aquático O epifitismo aquático é realizado por uma enorme variedade de seres vivos que crescem na superfície de plantas aquáticas ou macroalgas. Alguns exemplos temos bactérias, fungos, algas, esponjas, protozoários, crustáceos e moluscos. Muitos destes organismos também têm hábitos epilíticos, que o que significa isso? Crescem sobre rochas ou epipiontes, que crescem sobre animais. E o que define o local que eles se aderem depende do ciclo de vida de cada um deles, da quantidade de nutrientes na água, temperatura, correntes e fluxo d'água e a iluminação. Este último fator é especialmente importante, uma vez que organismos epifíticos marinhos são responsáveis por cerca de 50% da produção primária desses ambientes. Assim como no ambiente terrestre, as plantas epífitas aquáticas são uma porção essencial da teia trófica e da biodiversidade ecossistêmica. Existe um grupo funcional marinho nomeado de pastadores, que sobrevivem apenas da raspagem e consumo de epífitas, realizando o controle populacional desses organismos. Observa-se que locais que com abundância muito grande de epífitas, normalmente possuem uma concentração anormalmente elevada de nitrogênio ou fósforo. E este crescimento descontrolado pode ter efeitos negativos sobre o ecossistema, causando a morte de plantas ou macroalgas, devido à diminuição ao acesso à luz e outros nutrientes. É, meus amigos e amigas, como vocês viram, o epifitismo e as plantas epífitas são incríveis. E orquídeas, sim, são plantas epífitas. Se você tem uma em casa, isso mesmo. E essas bromélias que estão no alto dos fios, que você vê e acha que elas estão mortas, mas não, elas estão vivas. Então, agora você, com certeza, caprichou no like, porque você descobriu isso, não é mesmo? Chegou até aqui e descobriu. Capricha no like. Desce o dedo nesse like para a gente subir o canal cada vez mais. Inscreva-se. E também já ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Se já é inscrito, agradeço do fundo do coração por fazer parte aqui do canal. Então, eu vou ficando por aqui com as plantas epífitas aéreas. Vocês vão ficando por aí. Um grande abraço. E até a próxima.